Música Então João Lucas ficou com ela, encarou a marcação perna esquerda Música Recuperou na entrada da área de perna esquerda Música João Lucas GOOOOOOOL Abertura na esquerda para João Lucas O cara marcação de dois adversários fez boa jogada, caiu a resposta Música 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 Para João Lucas ultrapassando alguém que divide o gramado Música João Lucas, Everton, para João Lucas, do lado da crediária, dominou João Lucas Ainda João Lucas, BD é querida, de calcanhar Música 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 Música